Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo a nossa primeira aula de ótica geométrica. Eu sou o professor Breno Almeida e hoje a gente vai falar sobre espelhos, planos e formação de imagem. Já vamos começar o estudo da ótica geométrica por suas aplicações. Então vamos entender um pouco o que significa as leis da reflexão extremamente importantes. São das leis da reflexão que vai surgir todas as características das imagens que a gente vai aprender aqui. Então observe comigo, eu tenho aqui um espelhinho plano, essa parte que tem os cabelinhos aqui é a parte de trás do espelho, a outra parte é a nossa superfície refletora. Então vem um raio de luz aqui que se propaga em linha reta, eu vou chamar esse raio de RI, ou seja, raio incidente, e ele vai incidir aqui no espelho e vai ser refletido. Então vou chamar isso aqui de raio refletido. Então a primeira grande lei da reflexão significa dizer que esse raio incidente, esse raio refletido e essa retinha aqui que a gente chama de normal são coplanares e segmentos coplanares são segmentos que estão no mesmo plano. Professor, quem é essa reta normal aqui? Galera, essa reta normal é uma reta fictícia, tá? Ela está aqui para nos auxiliar geometricamente com relação a ângulos. Então aonde acontece a incidência do raio no espelho, aonde acontece essa incidência aqui, tu desenha essa reta normal. E segmentos normais em física significa dizer que eles formam um ângulo de 90 graus com a superfície. Então esse cara aqui forma um ângulo de 90 graus com o nosso espelho, tá? Então essa é a primeira grande lei. RI, RR e N são coplanares. A segunda lei é importantíssima. É a partir dela que a gente vai determinar várias coisas interessantes. Então o que é que diz a segunda lei? Olha só, esse ângulo do raio incidente com a normal, tá? Eu vou chamar de ângulo de incidência ou simplesmente I chapéu. Esse ângulo que o raio refletido faz com a normal, eu vou chamar de R chapéu. Então a segunda lei fala para a gente que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, galera, são iguais. Esses ângulos são iguais e igual a R. Muito cuidado com isso aqui, ó. Esses ângulos são sempre com relação à reta normal. Tem gente que é viciado em colocar esse ângulo de incidência com relação ao espelho. Isso vai te trazer problemas, tá? Cuidado com isso. Então o ângulozinho sempre com relação à normal. Mais uma vez, é esse segundo princípio aqui que vai nos guiar durante os estudos sobre a ótica geométrica, tá? Então ângulo de incidência é igual a ângulo de reflexão. E vamos ver como é que se dá a formação e características das imagens, tá? Com relação aos espelhos planos. Então olha só, eu vou pegar o primeiro caso, vou pegar um objeto real, tá? Pontual. Então um objetozinho em forma de ponto que não tem dimensão. Então olha só, eu tenho aqui o meu espelho plano, tá? Minha superfície refletora tá virada pra cá, ok? Eu vou dizer que esse objeto, ele tá a uma distância d, ele tá a uma distância d do nosso espelho. Então galera, sempre que tu quiser determinar a imagem, tu pega dois raios, tu só precisa de dois. Quaisquer dois raios. Eu desenhei dois aqui aleatoriamente. Então olha só, peguei esse raio aqui, ele incide no espelho e é refletido, tá? Mais uma vez, nos guiando sempre com relação à segunda lei. Tá aqui a minha normalzinha. Peguei esse outro raio, ó. Esse raio aqui é refletido. Galera, sabe o que é que acontece? Se você prolongar esses dois raios refletidos, se você prolongar esses dois caras, eles vão se encontrar, ó, nesse ponto aqui. E é exatamente nesse ponto que se dá a formação da imagem. Então se tu tem um observador aqui e ele tá olhando pro espelho, o nosso cérebro entende que é esse ponto aqui, ó, que tá criando esse raio refletido, tá? Então isso é a ilusão que o nosso cérebro cria pra formação de imagens, ok? Então veja que a imagem de um objeto real, ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então tu, pelo encontro dos prolongamentos dos raios refletidos, tá? Então tu precisa de, no mínimo, dois. Professor, se eu quiser traçar três, você vai traçar, ok? E esse terceiro também vai se encontrar aqui. Ei, vamos usar a geometria? Vamos usar a geometria pra determinar as características dessa imagem? Olha, é por isso que o nome é ótica geométrica, hein? Então lá vai. Raio incidente, raio refletido. Tá aqui o meu ângulo de incidência. E tá aqui o meu ângulo de reflexão, né? Mas tu já sabe que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esse cara aqui eu também vou chamar de I. Beleza? Outra coisa. Lembra lá do teorema de Thales, lá da matemática. Pessoal, se esse segmento aqui é paralelo a esse segmento, esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse. E eles têm um nomezinho muito bonitinho. Eles são chamados de ângulos alternos internos. Então, esse cara aqui é I e esse cara aqui também vai ser I. Porque eles são alternos internos e porque esses caras aqui são, esses segmentos aqui são paralelos. Outra coisa que tu deve observar, ó. Se tu observar esse ângulo aqui com relação a esse, beleza? Eles também recebem um nomezinho muito bonito lá na matemática. São chamados de ângulos correspondentes. E ângulos correspondentes também são iguais. Professor, então quer dizer que esse cara aí é tudo igual aí? É. E olha que implicação bacana. Eu vou pegar esse triângulozinho aqui, tá? E vou pegar esse triângulozinho aqui. Galera, tu já consegue ver o que é que vai acontecer aqui? Olha só. Esse triângulo aqui, ele tem ângulos 90 graus, I e 90 menos I. Tá? E aqui também, ó. I, 90 e 90 menos I. Tá? Então veja qual é o nome que a gente dá para esses triângulos, hein? Ei, esses triângulos são triângulos semelhantes. Esses triângulos são semelhantes. Na verdade, esses triângulos são semelhantes e iguais porque eles têm todos os ângulos iguais aqui e segmentos iguais como a gente vai ver. Então, o que é que eu posso fazer quando os triângulos são semelhantes? Olha que interessante aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu chamei esse segmento aqui de Y, tá? Que é da minha reta normal até onde encontra aqui essa reta, ok? E eu vou fazer simplesmente o seguinte, ó. Eu vou fazer simplesmente o seguinte. Eu vou pegar DI dividido por DO. Lembra lá de triângulos semelhantes, tá? Esse cara dividido por esse. E eu vou pegar esse segmento aqui que é comum tanto a esse triângulo quanto a esse. Então, isso aqui vai ser Y dividido por Y. Y dividido por Y. Pessoal, aí tu sabe que Y dividido por Y dá 1, né? Isso aqui dá 1. Olha que bacana. Vou passar esse cara multiplicando lá, ó. Então, tu vai ter que DI é igual a DO. Galera, essa é a principal característica das imagens formadas por espelhos planos. A distância do objeto ao espelho é sempre igual à distância da imagem ao espelho. E isso se deu, olha que interessante, através do uso da geometria e usando essa lei aqui. Então, é a lei da reflexão que diz pra gente que a distância da imagem é sempre igual à distância do objeto. Então, se você está a 2 metros do espelho, a tua imagem também estará a 2 metros do espelho. Professor, isso sempre vai acontecer? Sempre. Isso sempre vai acontecer. Então, olha só. Como essa imagem foi formada por um objeto real e ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos, que são esses dois aqui. Olha, raio incidente, raio incidente, raio refletido, raio refletido, tá? Então, como ela é formada pelo prolongamento dos cruzamentos, a gente disse que essa imagem, galera, a gente disse que essa imagem, ela é virtual, tá? Então, a primeira grande característica, a imagem é virtual. E a segunda grande característica, a gente já sabe. A distância da imagem ao espelho é sempre igual à distância do objeto. Ao espelho. Professor, toda vez que eu for desenhar a imagem de um objeto real na frente do espelho, eu preciso fazer essa parafernália todinha aqui? Claro que não, tá? É só tu rebater, ó. Imagina que não tem nada, isso aqui só tem teu espelho. Então, se essa distância aqui for de 2 metros, a imagem vai estar simetricamente a 2 metros, tá? Se o objeto estiver a 10 metros, é só tu rebater esse cara aqui para o outro lado simetricamente, tá? Eu fiz essas coisas aqui, esses raios e essa geometria, para te provar, tá? Que a distância da imagem é sempre igual à distância do objeto. Então, vamos agora ver a formação de imagens para um objeto real e extenso. Vamos lá! Vamos lá!